Olá foliões e sambistas de todo o Brasil, eu sou Vitor Mello e dessa vez a gente voltou aqui para o canal do YouTube para relembrar que a gente também não vive só de podcast não. Dessa vez não estou com a Beatriz Freire e o Thomas Reis, estou com meus amigos aqui, Eric Quirino, Lucas Monteiro, ambos membros do Carnavalize e pela primeira vez participando aqui com a gente de alguma proposta, algum projeto nosso, Vitor Baetas, nosso grande parceiro e irmão aí do Carnaval. Primeiramente é um prazer estar junto com vocês, minha rapaziada. Pô, só um amigo aqui, muito obrigado pelo convite, tá? E, pô, agora aqui o bagulho vai ser resenha, jogar solto, vai trocar uma ideia aí para falar um pouquinho sobre esses sambas aí da série Ouro aí, já é? Tamo junto, obrigado mais uma vez pelo convite, minha rapaziada. Mas vamos embora, vamos embora. O nosso Tom Produções vai colocar a tier list aí na tela, caralho, o menor é rápido, né? Caraca, meu Deus, o bagulho é muita qualidade, esqueça tudo, pô. Tá maluco, tá tudo dentro, tá? Mais novo contratado da Carnavalize TV. A gente já separou as escolas aqui pela ordem dos desfiles da série Ouro, né? Com 15 escolas, então oito num dia e sete no outro. E é isso, começando com o arranco do Engenho de Dentro, o enredo Zé Espinguela, Chão do Meu Terreiro. Os autores do samba são Niltinho Tristeza, Antônio Carlos da Conceição, Rafael Pereira Ribeiro, Marcelo Pinto Soares, Alexandre Magno Cordeiro, Rogério Santa Cruz, Gigi da Estiva, Júnior Fionda, Tentém Júnior, João Afonso, Vinícius Sarciá, Valtinho Botafogo e Diego Nicolau, que também é o intérprete do arranco do Engenho de Dentro. Tem titular e reserva. Antes da gente partir para o samba, na verdade, teve uma... A gente acabou esquecendo de dar um briefing ali nas categorias, né? Tem a estandarte de ouro, que no final da tirista vai poder ter um, porque estandarte só tem um. Tem o molho, que é para aquele samba que a gente acha que até poderia ter potencial de ser estandarte ali e figurar nas primeiras prateleiras dos desfiles desse ano. Comenta o Bob's, que é aquele samba que não é nem tão bom, mas também não é de se jogar totalmente fora, que a gente vai ali atrás dessa cocaí, atrás das frisas, come o Bob's, toma uma água do William Bonner, mas balbuciando samba, né? Conversando, balbuciando, a gente não está de bobeira. Pula a faixa para aquele que, infelizmente, deu PT, vamos ter que acionar o sinistro aí do seguro, que não vai ter jeito, né? Nem Spotify, Dizel está criando papo com eles, não. E é aquele papo, né, meu papai? Não tem jeito. Parabenizar todos os compositores que tiveram seu samba campeão nas escolas, né? Que a gente sabe como é lá a disputa de Samirredo, não é fácil, não é fácil chegar a ganhar um samba. Não é fácil ganhar um samba no grupo de avaliação, no bloco da rua, imagina, para chegar na disfilação do Caí. Mas aqui a gente está falando do CD, então, óbvio que a gente vai ter que fazer aquele qual o melhor, qual é o que a gente escuta menos ali, qual que a gente não gosta. Já vai pedindo desculpa aí para quem se sentiu ofendido, mas a gente vai trocar essa resenha. Nada demais, tá? Mas de qualquer forma, é maneiro pra caramba passar o nome dos compositores aí para dar uma valorizada na galera que canetou o samba e tal. Você pensou em cima do enredo, isso é importante pra caramba, mano. Tá maluco? Então é isso, já falei o nome dos compositores do Arranco do Gente Dentro, nem dá para falar novamente porque a gente perde dois minutos aqui. Mas é isso, eu particularmente gosto do samba, acho que ele vem de um enredo que eu gosto também, que vai ser o primeiro Carnaval ali assinado pelo Antônio Gonzaga, né, compositor lá do meu amor amado. Eu gosto do samba, não vou dar o meu voto agora, mas como eu estou aqui de âncora, vou deixar para os comentários. Vai meter essa? Vai meter essa? Vai meter essa de desempate? Não, desempate não, pô. Vamos fazer a votação aqui, os comentários de cada um, analisar os prós e contras e depois, e daqui a pouco a gente bate o martelo. Mas acho que para estrear, nada mais justo que quem está debutando aqui no Carnaval ali, né, Bahia? E botou logo nessa bola, logo de cara, né? Segura essa besteira aí pra você. Cara, mas não vou fugir não, vou fazer que nem o senhor e não vou fugir logo de cara. Cara, para mim, eu gosto bastante desse samba, mas eu ainda tenho que decidir se eu gosto mais da parte melódica do samba, porque eu acho que é uma melodia muito maneira que esse samba tem. Tem algumas partes fortes ali nele, né, do... Venceu a escola de samba, venceu. Essa parte eu acho muito forte, mas eu acho muito maneira. É uma frase que já joga para o refrão, para a escola vir cantando. Cara, eu acho, eu no meu gosto, né, ele tem um olho, ele tem um olho. Tem algumas pessoas aí que eu já ouvi falando que talvez não curte tanto, que não sei o quê e tudo mais, mas eu acho que ele tem uma segunda bem legal, que vem numa crescente já para jogar o samba para um refrão para a escola começar a cantar. Eu acho que é um samba que tem um olho, tem um olho. Talvez aí, quando a gente for fazer a calibração da Tier List, talvez ele pode, sei lá, mas no meu voto ele tem um olho, ele tem um olho, eu gosto de ouvir. É um que está na minha playlist do Spotify que eu ouço. Não, meu olho ficou no muro não, tá? Não fiquei não, tá maluco, pô? Já jogou logo na estica dele. Tá errado não. Ah, vou dar meu voto também já para seguir a ordem aqui. Gosto bastante também desse samba, cara, vou te dizer sincero. Eu acho que tanto como a sinopse... Tem uma linha no samba que é muito clara. Quando a gente tem uma sinopse bastante clara, assim, bastante direta, costuma dar bons sambas, costuma dar uma sequência legal de samba. Esse samba vem falando de coisas importantes do enredo que não é tão conhecido. O Zé Spinguella, a gente sabe da história dele no samba carioca, na Mangueira, mas a gente nunca viu nada muito a fundo. Então ele não ficou tão só superficial, tá ligado? Ele não é um samba que meio só pincelou a história do Zé Spinguella. Ele fala de bastante gente importante. Fala do início dele na Mangueira, dos sambas dele com o Artuzinho, com o Cartola. Enfim, eles têm bastante samba lá. Fala também de instrumentos importantes do início da música, que é o instrumento da turma do Estácio. Fala do Amelé, fala de uma galera do Estácio. Tem uma melodia forte. O único medo é como ele vai sair nessa época aí durante o desfile, né? Ele é muito bom de letra, muito bom de melodia, mas vamos ter que saber como ele vai se sair durante todo o desfile. É aquela história de funcionar na avenida, né? Exato. Tem que funcionar na avenida, né? Como a galera está cantando, enfim, como está o ensaio. Mas eu vou ficar junto com o Barretas ali. Acho que o Arranco voltando ia passar para o Caí. Muito bem, muito tempo, né? Muito maneiro voltar a passar para o Caí com o enredo forte, com o samba forte e tudo para ser um grande desfile com o Carnavalístico também, bem promissor. Vai abrir bem o Carnaval, né, cara? O meu voto também tem o molho ali para o Sambas do Arranco. Eu gosto bastante do escuto também. Ó, eu também não vou me eximir, eu vou entrar na mesma que vocês aí. Eu vou concordar que o samba, de fato, tem o molho. Acho que para uma escola que volta ao grupo especial com um tema tão importante, tão relevante, né, para o Carnaval Carioca, para a história do Carnaval Carioca, eu acho que o samba trata a vida e a obra desse cara que é gigante, né, para o Carnaval que é hoje, de uma maneira muito clara, ao mesmo tempo muito lúdica, né, eu acho que isso também tem um toque muito bacana da forma como o enredo foi concebido pelo Carnavalístico, que, como os amigos aí disseram, é uma grande promessa. Então, acho que, de fato, para entrar na avenida, eu acho que é um samba que, de fato, tem um molho, assim. Acho que ele é muito, muito, muito bom mesmo. Seleção aí, que literalmente é uma seleção, mandou bem aí na composição, porque ficou bem foda mesmo. Pô, rapidinho, bom falar, os compositores, bom citar o Niltinho Tristeza, mané. Pô, Niltinho Tristeza é das antigas, compositor, e não é Tristeza à toa, é o Niltinho Tristeza, não. Tristeza, por favor, vai, não é, pô. Só isso, só isso. O Niltinho Tristeza é das antigas, vai ganhar um samba de novo aí, maneiro pra caramba, só pra... A Niltinho Tristeza vem logo a lembrança, é exatamente por causa dessa música, só por isso mesmo, vambora. O Baietos até disse que ele fica na dúvida se ele gosta mais da melodia e da letra. Acho que o meu único porém com esse samba é que eu acho que a letra é um pouquinho extensa, cara. E pro desfile ali do acesso, que é curtinho, eu acho que talvez ele possa ter algum desdobramento ali, alguma complicação no seu desenrolar. Mas eu gosto muito, eu acho que a categoria tem um molho ali, é o lugar que ele tem que ficar mesmo. Partindo já pra segunda escola do... Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou posso partir pra ali, Esperial? Não, é só falar também que a gente vai falar sobre o samba enredo aqui, a gente não vai tentar prever como vai destilar nessa boca aí, então... Ah, claro, a gente não tem... É, vamos falar que a gente vai elencar pelo CD, o que a gente escuta, mas... É só pelo... Inclusive, inclusive deixar aquele parabéns aqui pra produção do CD da Série Ouro, né? Que vai ano, vem ano e sempre... Isso, eu ia fazer esse comentário, né, cara? Eu ia fazer um comentário, mas eu esqueci. É o Macaco Branco que tá lá na frente da produção. Segundo ano do Mestre Macaco Branco, de Isabel, fazendo a produção do CD. Cara, assim, essa produção tá, mais uma vez, sendo uma produção melhor que a do CD do Grupo Especial, assim, mas de longe, irmão, mas de muito longe. Pô, cara, de mais uma vez, mas eu concordo. De longe, mil vezes melhor que a produção do CD do Grupo Especial. Pô, o Macaco é um cara fantástico, um músico exinho aí, produtor e tal. Mandou, mais uma vez, bem pra caramba. Uma parada que me acessa muito nos CDs do Grupo de Acesso. Um perdão, o trocadilho infame. Essa introduçãozinha com o Samba Exaltação das Escolas. Pô, cara, isso é muito maneiro, mano. Pô, é muito forte a produção do CD. Não tem como a gente deixar de falar que o Macaco Branco é um cara que nasceu, viveu, ama o Samba, sabe de tudo. Não é falando que os maestros que fazem o CD do Especial não gostam do que fazem, mas... É uma pessoa totalmente de dentro, né, mano? Não tem como. Então, fica muito melhor, fica muito mais direto, assim. O Samba, o CD desse ano teve uma certa... Rolou um papo de que ia diminuir o alusivo, tirar o alusivo, fazer uma outra coisa, porque vai tentar acessar mais as rádios, etc. Tudo bem. É isso. Mas não acabou que não aconteceu nada disso. E o CD do Acesso ficou muito melhor e continuou com uma pegada com alusivo e ainda canta o Samba Exaltação. E uma coisa legal também é que as escolas, elas puxam esse alusivo pra mini-desfile, pra ensaio, pros desfiles, e aí dá um climinho todo diferente ali no Esquenta, né? Muito maneiro. Muito. Agora partindo já pra segunda escola da Sexta de Carnaval, a Lins Imperial, falando dos compositores, que é nada menos, nada mais, que começa com o Paulo César Feital, Cláudio Russo, Pezão, Naldo, Kiko Vargas, Genésio, Jefferson Oliveira, Samuel Gassman e Matheus Pranto. O enredo da Lins Imperial é Madame Satã Resistir para Existir. Antes de partir pros comentários, eu acho que vale a pena dizer que a categoria de estandarte de ouro, até o final, ela até pode agrupar mais de uma escola, mas no final, quando a gente for definir, a gente talvez possa ter que descer. Caso haja mais de uma, a gente vai ter que eventualmente descer pras categorias inferiores. Mas eu acho que o Samba da Lins Imperial é um que desponta pra ser um dos melhores do ano, né? Eu acho que é um Samba corajoso, é um Samba, tipo, que ele tem uma força muito grande, assim, não só por se tratar de quem é. Madame Satã é uma personagem histórica da cidade do Rio de Janeiro e da cultura carioca. Então, eu acho que é um Samba muito corajoso pelos termos que ele tem. Eu gosto muito da melodia, eu gosto muito da letra e eu acho que... Eu não sei se ele é o meu estandarte de ouro, mas com certeza ele tá ali entre as duas prateleiras principais pra mim. Pô, eu achei que você foi direto, né, moleque? Ah, não ficou no mundo dessa vez, meu amigo. O amigo já deu logo o parecer dele e foi embora, né? Pô, mas esse Samba da Lins, realmente, cara, é um negócio, assim, fantástico, né? Os caras foram iluminados aí na canetada desse Samba. Ele é um Samba encomendado, né, pela escola. Pô, cara, os caras foram, de fato, muito iluminados e só reiterando o que você falou, né, cara? Ele é um Samba muito forte à altura da personagem que ele está retratando, né? Então, assim, cara, Madame Satã é um personagem muito forte da nossa cultura. Quando se fala de resistência, Madame Satã com certeza tá aí também nesse bolo que deve ser citado sempre. Cara, o Samba é sensacional, mano, né? Pra mim, vai ser muito difícil escolher a categoria estandarte de ouro porque tem... Na minha visão, tem três aí que já podem ser estandarte de ouro tranquilamente. E que eu acho que é o senso comum da galera, que é o que vem sendo falado. Mas o da Lins, com certeza, tá nessa prateleira por hora de estandarte de ouro, cara. Assim, é um Samba muito, 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 muito forte mesmo e muito bom, cara. Muito bom de verdade. Pra mim, tá na categoria estandarte de ouro agora. Depois a gente faz a calibração aí, mas por hora eu já boto ele na categoria de estandarte de ouro. É, rapaz, então. Samba da Lins Imperial é muito forte. Eu gosto muito do Samba da Lins, mas assim, eu gosto mais dele com o poema. De verdade. O Samba todo é um poema muito forte. Parece que foi escrito pela Madonna e Satã. É um samba falado, assim. Parece que é alguém contando uma história de quem cresceu do lado e viu tudo o que aconteceu, tá ligado? Muito foda. Mas, como o Bahia até citou, não tem a categoria muito forte ali, né? Esse samba é muito forte. Tem que ter essa categoria ali. Não tem ela. Mas, então, fico ali com... Estandarte de ouro vai mudar um pouco, mas eu fico com o estandarte de ouro por enquanto também, porque é muito bom também ver a Lins Imperial, o arranco, chegar no grupo de acesso, né? As escolas que não têm tanta... A gente sabe como funciona a questão de bandeira, não tanto quanto no especial, mas a questão de bandeira, uma escola do acesso, assim, a Lins Imperial, que, basicamente, contando a história de Madame Satã, a existência de Madame Satã, conta também a sua história de alguma forma, que é uma escola também que renasce das cinzas e vem fazendo ótimos enredos. E esse é mais um, e com mais um samba muito forte, como foi o do Mussum, no último carnaval, e tem tudo para disputar o estandarte de ouro no desfile mesmo, dependendo de como passar. Mas na lista aqui agora também, para mim, fica na categoria de estandarte de ouro ali até a gente resolver como é que vai ficar. É, galera, não vai ter jeito, vai ser estandarte de ouro mesmo. Porque eu acho que mais do que um samba, né? É você conseguir enxergar toda a vivência da personagem dentro desse contexto e, caralho, parece que você vai, de fato, para aquela época só de ouvir o samba. E isso é impressionante. Eu acho que é, de fato, um samba muito forte. É até um termo meio que ficou até um pouco banalizado aí nos últimos anos, mas é, de fato, um samba que toca na ferida real, em N aspectos. E eu vou também muito pelo que o Eric falou, de que talvez ele também, ele, enquanto poema, acho que ele funciona bem, mas eu acho que na gravação ele foi sensacional. É impressionante, de fato, de ver que duas escolas que irão iniciar o carnaval vão iniciar com dois sambas muito bons. Então, assim, eu acho que é para botar o pé na porta mesmo e vislumbrar um carnaval foda nesse sentido. Porque, de fato, só de você iniciar com esse... Zé Espírito e Madame Satã, porra! É, porra! Só isso, porra! Só isso que a gente vai começar o carnaval nesse sentido. Só isso, só isso. Então, assim, eu, de fato, coloco ele. Ele era um dos meus três favoritos, se não o favorito da série O. E um dos cinco do carnaval geral, assim. Porque são os amigos foda. Acho que só um ponto, talvez, que pode ser a mesma coisa que o Vitão falou para o Duarlão, que é um samba um pouco extenso, né? Mas, assim, nesse caso, particularmente, eu acho que a extensão do samba, ele ser um samba um pouco grande, não interfere em muita coisa. Porque, cara, você consegue ver a história toda do Madame Satã. Como vocês falaram, você está se transportando para Lapa naquela época ali e você vê a história toda. Tipo assim, é isso. Está acontecendo ali o samba sendo cantado, você contando a história da Madame Satã. E, cara, assim, o samba, ele flui de uma forma. Assim, você, daqui a pouco, já está voltando na cabeça do samba de novo. Realize, Imperial. É um samba. Mano, esse refrão também é muito forte, cara. Ele pega muito esse refrão. Eu até ia falar, eu ia fazer uma provocação. Eu ia complementar o que você disse. Eu acho que quando a gente está escutando no fone, assim, no dia a dia, esse samba, ele tem a impressão de que ele chega muito mais rápido na cabeça de novo, no refrão de cabeça ali, do que o do arranco, né? Então, eu acho que talvez a letra possa ser, em extensão ali, existir as suas semelhanças, mas ele parece ser mais curtinho. Eu quero falar sobre isso, que melodicamente ele é mais rápido, vamos dizer assim. Não é a palavra exata, mas a melodia dele é mais fluida, com mais tremenda de defesa do que o sábado arranca, que também eu acho que não atrapalha em muita coisa. Eu acho que aí a gente vai partir para outra questão, que aí eu acho que não encaixa aqui, que é a questão de... Do samba em si, né? Do samba em si, né? A gente vai ver mais a funcionalidade lá. É, o samba em si funciona. Esse funciona, dá muito mais cara de funcionar do que o samba do arranca. É, faz sentido. Então é isso, acho que Lins Imperial é a primeira escola que chegou ali na prateleira Estandarte de Ouro e abre os caminhos para Vigário Geral. O Vigário Geral, que tinha um dos meus sambas preferidos do Carnaval Carioca do último ano, traz para 2023 o enredo A Fantástica Fábrica da Alegria, com os compositores Júnior Fionda, Tentém Sampaio, Marcelinho Santos, Marcela Dinê, Orlando Ambrósio, Romeu Almeida, Fábio Turco, Kelly Grande Rio, Silvana Leixo e Davi Imperador das Sextas Básicas. Simplesmente Davi Imperador das Sextas Básicas. Caraca, mano! O vulgo do amigo é forte, hein? Porra! Eu estava esperando, pô. Ele me pegou de consagrado aqui. O vulgo do amigo... Porra! Porra, mas... Cara, disputa em escola de samba só perde para... Cara... Época de político, né? Pô, é isso. É cada nome, mané. Tem o... Escalação de time da Copinha também é brincadeira, filho. Aparece... Pô, mané. Compositor de carnaval e time da Copinha é onde tu encontra as melhores pérolas, mané. Para! Pô, que isso, mané. Davi Imperador das Sextas Básicas. Mas aí, vou te falar. Posso abrir esse? Pode, pode. A vontade, mano. Acho que é o meu primeiro pula faixa aí. O meu pula faixa é meu. Não vou no lanche não. Desculpa. Humildemente, rapaziada, não é querendo menos pesar. Jamais compositor nenhum. Mas eu acho que, para quem tinha um samba como o da Pedra do Sal, do último ano, que falava da Pedra do Sal, o próprio samba de 2020, né? Que também era... Contra o Vigário. Contra o Vigário. Contra o Vigário, isso. Contra o Vigário. É bem bom o samba. E, pô, esse não dá para entender muita coisa. Eu acho que é... Assim, falta... Falta muito, muito o enredo desse estilo, o carnaval hoje. Eu também tendo a concordar que falte alguma coisa nesse estilo. Assim, mais lúdico, mais palhaço. Carnaval, muito bom. Mas, assim, para ele não sair nesse caminho de ser um pula-faixa, ou ele é muito bom, ou ele não funciona. E eu acho que o samba da... O samba da Vigário não funciona. Pelo menos para os meus ouvidos. É um pula-faixa, pula-faixa mesmo. Eu acho que não é nem Momento Bóvis, porque o Momento Bóvis ainda sai cantando. Esse eu não consegui, não. Mas é o pula-faixa ali. Eu acho que acaba trazendo essa sensação para a gente, porque, de fato, a Vigário Geral veio com dois enredos fodas, assim, e dois sambas muito fodas. Eu, nesse ano de 2022, eu desfilei na Vigário e foi impressionante a forma como a galera abraçou e como o samba funcionou na Avenida. Foi muito bom, de fato. Era uma letra forte, que tinha, de fato, toda uma história por trás. Mas, obviamente, não estou dizendo que não exista todo o contexto dentro do enredo. Mas é aquilo. Eu acho que a gente acaba indo de dois temas que tinham, querendo ou não, tinham uma... Eles acabavam navegando no mesmo barco, e aí a gente muda para algo mais lúdico. Eu não sei se vocês têm essa sensação. E aí, enfim, eu acho que para a proposta do enredo é super cabível, mas é aquilo, também não me apetece, assim, sabe? Eu também... É um samba que, sabe, é meio... É meio... Sei lá. Meio é. Foi um samba que não me pegou também, não me acessou. Não, não. Foi um samba que eu ouvi, ainda até, sim, ouvi várias vezes também e tal. Assim, não... Não casou, até porque a gente já teve vários outros exemplos de sambas que foram pela mesma linha lúdica e tal, e tudo mais, dessa questão das brincadeiras de criança e tudo mais. E foram sambas bem legais aí. Uma ilha. Eu ia falar esse exemplo agora. A gente pode trazer o exemplo ali da ilha de 2014. Tem a Renascer em 2016, também faz um samba muito legal também. Mas esse aí, eu acho que pegou essa linha e não me tocou, mané. Foi um samba que não, não me acessou realmente. Viradouro também, quando eu fiz... Viradouro foi... Viradouro foi... O menino é o rei, né? Não, o menino é o rei. Isso, isso, isso. Muito legal, que é uma linha lúdica. Até o que ela foi vice-campeã também. Isso. É, exatamente. Mas esse aí a gente tá falando do Viradouro, 2020? Não, não. Todo menino é o rei. Todo menino é o rei, é, exatamente. Não, beleza. Não, show. É, realmente, então, a gente já deu três outros exemplos aí de sambas que foram mais por essa linha lúdica e que deram super certo, mas esse, sei lá, não rolou. Então, como o Eric falou, nem o momento bobs, a gente sai cantando samba, é o pula faixa mesmo. Na palma da mão. Esse é um pula faixa. Então, a gente estreou o Standarte de Ouro e estreamos também o pula faixa. Eu acho que o que me pega um pouco nesse samba, já vou pegar aqui as informações da Estácio de Sá, eu acho que eu gosto da gravação ali, não sei porquê, cara, mas, sei lá, tem o risinho da criancinha ali no início, eu acho que a faixa é meio lúdica. Eu gosto da... É, eu acho digna de um momento bobs, mas o consenso é um pula faixa, então, pula faixa, né, pessoal? Talvez por esse risinho que você falou aí, eu vou continuando pular faixa. Pô, eu sou muito bonzinho, cara, tá maluco. Partindo lá para São Carlos, né, Estácio de Sá, enredo e samba 2023, o enredo é São João, São Luís, Maranhão, acende a fogueira do meu coração. Os compositores Samir Trindade, cara de macaco, bem... Olha aí, olha aí, olha aí. Bom demais, pô. Olha aí, copinha ainda, copinha e compositores de samba, não tem como, cara, não tem... Baixar de melhores alcunhas. Patrícia Sena Pereira, Felipe Pereira, acho que é Jey Ferreira Almeida e João Eduardo. Cara, sendo muito sincero, Samba da Estácio para mim, eu acho que é momento bobs total, assim, não samba que eu acho que não é digno de pular faixa, mas eu já escutei ele muitas vezes e não consigo criar, tipo, nenhuma relação com ele. Eu escuto, não consigo gravar o samba, acho que foi ele meio que... Ele perpassa o enredo ali de forma honesta até, que eu também ainda não consegui captar muito bem, mas, sei lá, eu não consegui ainda criar a famosa capilaridade com esse samba. Total, total. Eu concordo contigo, Vitor. Eu acho que, de fato, é um samba que, acho que dá o seu recado, traz a proposta do enredo, mas não tem aquela, sabe, aquela coisa que nos prende, né? Então, assim, você vai, de fato, é literalmente isso, você vai lá, lanchar, comer o seu bobzinho cantando samba, mas não se prende, você não fica preso ou perplexo na avenida. Então, eu colocaria ele como o Bobzinho. Pô, a gente tá muito consensual, hein? Tá todo mundo concordando com... Pô, eu tô nessa vibe do Momento Bobz aí também. Vamos estrear a categoria do Momento Bobz, porque, realmente, é um samba que, como o Lucas falou, ele dá ali o tom do enredo, ele perpassa ali pela proposta e tudo mais, mas é um samba que não me prende. É um samba, tipo, como o Vitão também falou, eu não consegui criar nenhuma relação com ele. Eu ouço e tal, fica ali e tal, mas a gente balbucia o refrão. É aquele samba que tu não sabe a letra, mas tu sabe a melodia. Aí tu fala, não, 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 e tal, mas tu não consegue decorar a letra e tal. É o que você vai comprar o teu lanche ali, balbuciando a melodia, porque tu não conseguiu pegar a letra. Aí, talvez, pega só a letra naquele caderninho do roteiro de desfile. Aí, vai dar uma litinha ali no caderninho do roteiro de desfile, pra ir acompanhando, vai pegando a letra ali, mais ou menos, pra tentar juntar com a melodia que você sabe, mas é o Momento Bobz também. Não, até o desfile dá pra prender a cabeça ali, o refrão do meio e o refrão principal, pô. Aí, a gente... Aí, tá aprendendo o samba todo, pô. Tipo, é tipo, aprendência e aprende tudo, pô. Não, também, você falou que a gente tá muito consensual, mas eu acho que isso mostra também o bom CD que a gente tem, né, mano? Assim, porque não é porque é Momento Bobz, ou a gente pula a faixa, a gente aqui fazendo a nossa entrevista, que o samba é horrível, né, porque isso também... Exatamente. O samba é muito bom, muito bom mesmo. Então, por isso que a gente tá meio no consenso aqui, nem que eu escutei escutado mais... Eu acho que as categorias estão muito definidas, né? Tipo assim, o que é mais ou menos, é mais ou menos, o que é bom pra caramba, é bom pra caramba, e acho que é um consenso geral da galera, né? Por isso que eu acho que... Sim, e os sambas também ajudam nisso. Eu também vou pela mesma linha, eu acho que... Pela proposta que a Sinopse colocou pro samba, é um samba que conseguiu colocar tudo que o enredo vem pedindo. Não é um samba, assim, que a gente pode chamar de fraco ou ruim, ou algo assim, sabe? Porque eu acho que tem... Quando a gente fala em questão de ter um molho, ter a estandarte de ouro, tem os três, quatro, né, pra disputar nesses esquisitos. Então, o samba da Stassi fica um pouquinho mais pra trás dos outros ali. Mas eu não acho um samba muito ruim, não. Além de ser um momento bobs como tá ali, é um samba de você prestar atenção no desfile, que você pode surpreender, que ele pode encaixar... É, eu concordo também com ele. Tá legal? Tem esse ponto. É um enredo muito bom. E acho que, talvez, o samba seja também mais um fator que possa te prender. Exato, ele pode dar a liga com o desfile, tem isso também. A gente não pode estar vendo tanta coisa, porque talvez o enredo pra gente não tenha ficado tão claro. O companheiro também não ficou, mas, assim, é um samba que você escuta pelo que você lê na sinopse. Você escuta e você vê tudo que tá ali, e ele pode encaixar com a proposta do Carnavalesco. Isso aí também pode muito acontecer nessa época aí. Acho que é o cara de momento bobs. É, momento bobs. Estreou... Olha, quatro escolas, quatro categorias usadas, com senso geral aqui no Carnavalise. Partiu pro Eboi, Eboi, Eboi do Ceará. Unidos de Padre Miguel, nossa querida UPM, com o enredo Baião de Mouros, assinado pelo Carnavalesco da minha escola, Edson Pereira. Compositores. Mingau, Chacaldo Sax, Alexandre Ribeiro, Robertinho, Maicon Rodrigues, Rafael Faustino, Gabriel Simões e Felipe Mussilli. Agora, quem quiser começar aí pode fazer as honras. e eu vou então, e vou começar que vai lá. Vi o vintei ali, Padre Miguel, né? É a área do nosso amigo aí, pô. Tem que começar, não tem jeito, né? Gente, então, vou começar com a briguinha aqui de leve. Tudo, nada contra todo mundo, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Não me entenda. Gosto do samba, melodicamente muito bom. Acho que vai funcionar, vai dar tudo certo. Mas... É, tem um olho ou um momento bobs? Eu tô nesse... Cara... Vou jogar o meu momento bobs aqui pra provocar alguma coisa em vocês aqui. Pra mim, eu gosto muito do samba. Não vai falhar em nada, não falta em nada, mas eu acho que é... Enfim, formato meio que a gente conhece pra caramba. E pode dar certo, como pode ser. Nada também. Não acho que fico meio no momento bobs ali, mas tô pra trocar aí, tô pra trocar. Tô pra... Tô pra ser de noberto. Considerando que a tier list aqui tem regras e normas tiradas da nossa própria cabeça, né? Exato, exato, exato. Eu analiso com alguns parâmetros que as pessoas possam achar equivocados. Que são os seguintes. Tipo, é. Comparando com os sambas recentes da União dos Padres de Miguel, eu acho que é um momento bobs. E comparando com os sambas que eu acho que ainda virão, porque eu acho que a tier list é um método comparativo ali entre as próprias escolas, e eu acho que é um momento bobs também. Muito bom. Porque, assim, sendo bem sincero, cara, aí, como o Vitor acabou de falar, a gente tá tirando conclusão da nossa própria cabeça, mas a gente conhece também, a gente sabe, gosta de samba, acompanha várias disputas, e acho que é um momento bobs pelo formato do samba, não pelo que ele vai entregar. Vou explicar um pouco porquê, senão fica meio... Mas aí, ó, vou deixar um debate aí pra gente também fazer. É um momento bobs? Melhor é na frente ou atrás da Estácio? Não, bem na frente, sai bem na frente. Sem dúvida. Mas, assim, como o samba, cara, como, enfim, música, como a gente escutar, o que a gente gosta de escutar, ele chega a ser tem um molho. Sério. Mas, assim, não dá só pra gente também colocar o nosso ouvido aqui e falar, ah, cara, eu gosto de escutar isso, então é tem um molho. Tem que, é, sei lá. Mas, assim, a gente tem que falar um pouco. A gente tá com fama, fome o generalista da arte de aula aqui, tá? Exato. Senão a gente vai acabar com a gente também em três minutos aqui, falando, não, gosto, 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 esse é ruim, né? É. Então, assim, pra mim é momento bobs, aí sai um pouco da questão da sapucaí, entra um pouco na questão do samba mesmo. Eu acho ele um pouco o samba... Ah, não sei como as pessoas vão entender isso, mas desculpa, a gente vai ter que falar. O que a gente tá opinando aqui? Desculpa mesmo se vai incomodar, mas eu acho ele um pouco na linha de composição um pouco batida, assim. As estrofes, elas têm, é a solução de rima muito comum, vamos dizer assim, não é ruim, gente, isso não é ruim, não é nada disso. Mas quando a gente fala em questão de samba, a gente gosta de ouvir aquele sambar. Assim, eu costumo dizer que é enredo fácil pro samba ser rebuscado, sabe? Ou ao contrário. Nesse caso, tem um enredo fácil, tem um samba rebuscado, mas eu acho que ele ficou, sei lá, a letra ficou repetitiva demais, repetitiva em questão de rima demais, é muita rima sequência com a mesma letra, em questão de... Até no próprio refrão, que no caso esse é um refrão forte, eu acho um refrão muito forte, que pode funcionar muito, sabe? Mas eu acho que fica no momento bobs nesse sentido, nesse sentido de letra e de composição mesmo. Nada contra nenhum compositor, eu tenho amigos meus que são composidores desse samba, não tenho nada contra nenhum deles, de verdade. E assim, pode funcionar, acredito que garanta a nota, esse samba garanta a nota na Sapa Caí, ele pode ter tudo pra funcionar, mas na Tia Lista aqui, hoje eu boto o momento bobscado, porque eu acho que é um... Eu acho que é esse ponto, mas como vai funcionar a opinião dos amigos aí, que eu tô pronto pra ser divulgado aqui. Aí, eu... Eu concordo com vocês, mas eu colocaria ele, ele não tem um olho, porque foi um samba que eu, Lucas, me tocou, de fato, assim, mas eu entendo todas as questões que vocês falaram, né? Acho que... Elas são, de fato, válidas e... Até concordo com elas, mas acho que um samba que me tocou, não sei se foi pelo tema, não sei se foi pela questão da letra mesmo, acho que, como o Eric disse, é uma parada que funciona muito, né? Assim, que funciona não, que já passou na avenida algumas vezes e que a gente já viu que funcionou, né? Mas acho que ele, pelo fato dele me tocar, eu coloquei ele e tem um olho, mas assim, como a maioria vence, né? Então, eu acho que nessa disputa eu meio que... Não, mas ainda falta o Baeta, Lucas, eu vou ter... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ainda sobrou essa alaranjada pra mim, eu vou ver o que aí, cara. Pô, eu tô aqui ainda. Tava na hora também, né? Tava na hora de... Tava na hora de uma alaranjada pra cima de mim, né? Não, mas tá certo. Cara, mas assim, eu acho que, por mais que eu concorde com o que o Eric fala, eu acho que vai ser um lugar comum que funciona. Exato. Eu acho que vai ser aquele samba lugar comum que vai dar o molho. Pô, a bateria do mestre Dinho, pô, Dinho já tá lá 200 anos também, na União de Padre Miguel, ele é uma bateria que, pô, que melhora muito, pode melhorar muito um samba que talvez não seja lá tanto... que tenha tanto molho assim, mas chegou lá o Bruno Ribas agora também, tem lá uma bateria que pode dar uma levantada também aí nesse samba, então eu acho que ele é um samba que tem um molho. Eu acho que ele tem esse potencial de ter um molho, tá ligado? Então, eu não colocaria ele no momento Bob, eu colocaria ele não ter um molho. Pra tirar o meu voto aqui, pra não empatar, aí eu vou deixar uma pergunta pra vocês, aí agora, né? Vocês três pra definir onde a gente coloca. É, mas a gente tá avaliando samba... Não, tirando o voto não, a gente já empatou aqui, agora a gente vai decidir o que a gente acha, ó. É isso, é isso. Porque eu acho que, não lembro com o que samba foi agora, eu acho que foi com a Linz, acho que foi com a Linz, que a gente falou que a gente não tava avaliando se o samba era funcional ou não, né? Não, a gente não tava avaliando como ele vai... Passar na avenida. Como ele vai passar na Sápicaí. A gente, óbvio, em algum momento a gente vai citar coisa parecida, mas a gente não tá tipo, ah, não, esse samba vai morrer na Sápicaí, eu não quero escutar. Não é essa questão, tá ligado? Ele tem potencial de poder funcionar na Sápicaí, sabe? Mas, assim, no meu ponto de vista, ele é o Momento Bob pela composição. Agora eu entendo o ponto do Lucas e do Baetas, quando ele tem tudo pra funcionar, sim, concordo. E a bateria tá tirando onda com ele também. Enfim, a gente vê aí nos vídeos que tem na internet, tudo funcionando perfeitamente. Eu acho que o voto Momento Bob pelo lado da composição, tá ligado? E eu tô falando, é uma escola que sabe desfilar pra caralho. Tem problemas, assim, que muitas das vezes ela perde pro momento que aconteceu alguma coisa, assim. É ela mesmo. Sempre tem um negócio, né, cara? Sempre tem um negócio ali, mas é uma escola que eu acho que, assim, chega pra mim, vem. Chega pra mim. É tipo guerrilha mesmo, os caras chegam já, tipo, ligadão, tá ligado? Vem pesado, pô. Vem pesado. Não, vendo por esse ponto, eu tô profissional, trocar de ideia, botar no tem-molho. É isso, tá ligado? O pessoal da Vila Vintém vem forte. Eu considero muito o tem-molho justamente por conta dessa força do chão da escola, tá ligado? Por conta de uma bateria que também entrega o ritmo que o samba precisa pra ele poder desenvolver nessa focaria. Então, assim, pra mim, ele tem um molho, pô. Ele tem um molho. Ele tem um molho. Ele tem um molho. O povo de Vila Vintém não deve nada a ninguém, vai proteger o seu dano. vai proteger o seu dano. Mas aí, rolou um vira-foto aqui agora, tá? Rolou um vira-foto aqui agora, tá? Tem o molho, tem o molho. Tem o molho antes ou depois da arranco? Depois da arranco é que tem menos molho, né? É, antes é com menos e depois é com... Antes, antes, peraí, vamos lá. Antes da arranco tem menos molho. Aí tem mais molho, tem menos molho que o arranco. Não é pessoal, rapaziada. Não, não é nada... Aqui é Instituto tirando da cabeça. Esquece. Acadêmico de Niterói, tá? Pô, Acadêmico de Niterói com o enredo O Carnaval da Vitória em homenagem à Niterói, compositores Marcela Dine, Tentem Júnior, Júnior Fionda, Anderson Lemas, Diego Nogueira, Fábio Barbosa, James Bernardes, Thiago Oliveira, Marcos Lopes e Rony Oliveira. Neymar, Vinicius Júnior e Charles. É, tipo isso, rapaziada. E pra reaproveitar a piada e também deixar um abraço, o Carnavalista André Rodrigues e assinando a sinopse que gerou o samba nada menos, nada mais que nosso membro aqui do Carnavalista, nosso irmão, amigo João Vitor Silveira e nossa querida amiga também Beatriz Chaves e que o André falou, né? Fio de Fio Condutor do Enredo e um elo aí que liga Niterói e o Carnaval do Rio de Janeiro que é um dos grandes vencedores aí da Marquês Sapucaí. Alexandre Lozada, esquece. e deixa. Só pra soltar essa, né, cara? Não é possível. Ele fez isso tudo pra chegar nesse vovó. Deu certo. Caraca, o amigo é o mágo das conexões. Pô, tô maluco, mano. Mas vamos lá, pode começar então? Pode começar? Pode, pode. Pô, mano, eu acho que ficou um samba que não é a altura da sinopse, tá ligado? Sem querer ser globista com os nossos amigos e tal. Pô, foi um samba que eu acho que ficou bem abaixo do que a sinopse entregou, tá ligado? Pô, quem quiser ler tá lá no perfil do Joãozinho, né? Da sinopse inteira lá. Porque tiveram pessoas, acho que... Isso, tiveram pessoas que falaram ah, mas eu não consegui achar a sinopse do samba e tal, não sei o que, então. Tem no site do Carnavalize? Não, a gente retweetou lá no Twitter. Ah, retweetou no Twitter do Carnavalize. Então, perfeito. Pô, cara, dá uma lida na sinopse, pega o samba e, cara, e aí vocês tirem as conclusões de vocês. Mas pra mim, aqui, na minha opinião, pô, o samba podia ter entregue muito mais, cara, porque foi uma sinopse que tava ali, tipo assim, ó. Amigo, tá tudo aqui pra você fazer aquele samba que vai ser, pô, de ter um molho pra estandarte. Eu acho que fica não ter um molho, mas não ter um molho, assim. Pô, cara, com muita dor no coração, porque era uma sinopse que entregou, pô, pra caramba e o samba eu achei que não ficou à altura dessa sinopse. É um samba legal e tal. Eu vou ser um pouco clubista aqui também com a bateria, que eu tô vindo lá a comentários, tá ligado? É um cara fantástico. Quem já desfilou com o Deminho sabe que é uma bateria que, pô, vai dar sustentação pro samba, a escola vai cantar, mas é um samba que poderia ter entregue mais com o que foi proposto. Então, pra mim, ele tem um molho, mas entre a rampa e o Padre Miguel, mas ele poderia ter entregue mais dada a sinopse que o samba tinha. É, eu ia falar isso. Se eu tivesse montando a Thierry sozinho, eu acho que eu colocaria esse samba no momento do Bob. Mas como a gente colocou o Nido de Padre Miguel em ter um molho, eu acho que ele fica na frente e dá o PM pra mim. Ih, rapaziada, poxa, me desculpa, mas eu vou discordar disso aí, hein? Tô chegando pra discutir, chegando aqui, rapaz, calma aí. Chegando com a garrafa de discordância aqui. Concordo com o Marietas que a sinopse é muito boa e o samba não vê a altura e infelizmente eu vou ter que dar esse bicampeonato com o Marcelo Adinei ali no Pula Faixa. Mas eu vou ficar no momento do Bob, porque eu sou meu bom, eu gosto de cantar e curtir ele aqui naquele... É Niterói! É gostosinho, mas assim, é momento o Bob pra pular faixa, se eu disseram, como o Samir Reiro, ele não... Não sei, assim, é muito difícil a gente não cair de novo pra falar em questão de sapucaí, se vai funcionar ou não. Óbvio que a gente tá falando do CD, do que a gente gosta de escutar aqui, mas tá chegando o Carnaval, a gente vai, óbvio, visitar alguma coisinha e esse é um que a gente tem uma certa preocupaçãozinha ali quando a gente fala em questão de funcionamento na sapucaí. Eu acho que é o primeiro da lista aí que chega a preocupar um pouco, porque não sei se melodicamente ele banca um desfile completo, não sei se é um samba ou um melodia, ele consegue acompanhar um desfile por todo, sabe? Então, é bem complicado e é aquilo que o Bainetes falou, eu acho que foi entregue uma sinopse, existe um enredo bacana também, que tem uma história legal por trás ali, mas o samba em si os compositoris não conseguiram acertar dessa vez, acontece também. Mas é aquilo, o CD é muito bom, eu acho que isso também tudo vai pelo CD que é muito bom, sabe? Tem muito samba forte e quando a gente entra numa questão de comparação em algum momento a gente vai cair num que a gente não vai gostar menos, eu acho que o samba do Acadêmico de Niterói é o samba que eu gosto de escutar, é maneiro, mas assim, quando a gente entra em comparação eu acho que é o que menos é. Então, eu acho que ficaria num momento o samba e o pulo a faixa, no momento o borde porque ele é gostoso de cantar e curtir, mas como letra e samba em si é um pulo a faixa. Porra, eu vou na do Eric também, porque eu acho que a gente botou dois sambas ali em cima no Tem Um Olho que de fato são muito bons e pra mim esse samba do Herói ele é contagiante e só. Então, o sambazinho assim que você curte, você pula, é aquele samba que o componente vai passar pulando e tal, não estou desmerecendo, mas eu colocaria nessa, nessa, ao lado da estática, sabe? acho que eu vou aproveitar que o mudo está baixo, vou dar uma pulada, acho que eu vou colocar ele em momento o óbvio também. E partindo agora para Botafogo ali, Zona Sul, Carioca, a São Clemente. Eu vou falar um negócio aqui, deixa eu falar primeiro o nome dos compositores e o nome do enredo, né? Já ia, já ia, enredo. O achamento do velho mundo assinado pelo meu querido amigo Jorge Silveira, compositores, de novo ele, Marcela Dine, André Carvalho, Gustavo Albuquerque, Pedro Machado, Fabiano Paiva, Luizinho do Meia, Gabriel Machado, Baby do Cavaco e a Newton Fofão. Ó, eu sou contra tiktokização de samba, tá? O refrão principal aqui da São Clemente ele já basta, chega para mim. Para mim aí é... Eu entendi essa referência. É porque eu sei que ele vai vir aí lá no Lelê do Salgueiro fazendo tiktokização também, pô. Aí eu já fico nervoso aqui. aí depois, meu media training, ele fica nervoso comigo também. Eu nem falo nada mais. Eu, para mim, já é pula faixa. Abriu logo o jogo logo. Pula faixa. E você? Pula faixa, mano. Pô, pula faixa, mano. É isso aí. Ih, cara, não dá. Ih, ficou até nervoso, mano. Ficou nervoso, ficou nervoso. Deu um tapa aí na mesa e tal, desceu até a tela. Pula faixa, mano. Ô, rapaziada, eu gostei do samba. Obrigado. Alguém tem que descansar? Pô, obrigado. Mas assim, mas bem sincero, é isso, de fato, eu acho que foi por um caminho que de fato dou noção em um vídeo do tiktok. Pô, quando o tambor tocar, quebra até o chão. Samba de ladinho, vem para o batidão. Pô, assim, a gente está falando, óbvio, a gente não quer difamar escola alguma, né? Não é questão de atacar alguém, nada disso, pessoal, pelo amor de Deus. Mas a São Clemente, esse ano, simplesmente optou pelo Marcelo Adinei fazer um samba paródia que ele faz muito. O enredo é muito bom. O enredo é muito bom. A sacada do enredo é genial. O enredo tem a cara. É genial. O enredo é a continuação dos enredos que o Jorge estava fazendo ali no São Clemente especial, né? Genial, genial. O que é um referente de humor, que é muito bom. Só que o samba, cara, eu não consigo... É uma linha que é a característica da São Clemente, né? Que sempre foi uma escola que foi pela irreverência, né? Não, né? Mas compara esse... Eu sei que não é ideia da Tiriti aqui, mas compara esse samba com os sambas irreverentes que a São Clemente tem. Na moral. Eles até me saem nem como. Eles até me faram meter a referência ali do Tá Todo Mundo Pelado, né? Eu ia falar isso agora, mano. Isso eu achei muito bom. Essa frase ficou muito boa. Esse verso, né? Esse eu gostei. Mas esse refrão pra mim não rola, mané. Todo mundo vestido, mas que censura. Ficou bom mesmo. Isso aí, isso foi uma referência muito boa. Mas, cara, acho que você... Pra mim, de verdade, de verdade, mesmo com a referência do samba, que ele é um aquele... O popular que a gente vai gostar de escutar quando colocar o CD de verdade. A gente não é questão de não gostar de escutar. Mas eu acho que você escutando o samba, você não consegue de cara identificar o que é o enredo. Parece só uma paródia, sabe? Parece só uma... Você não identifica qual é o que está sendo falado ali. Você só consegue pegar, entender e captar as coisas que estão na letra, sabe? Que estão... Estou na sequência da letra aqui. Calma, a letra está aqui. Eu vou pegar, tipo, por exemplo, o próprio essa parte do Todo Mundo Vestido, mas que censura é bem legal. Mas, assim, você vem lendo tanta coisa em sequência. Eu gosto muito. Eu gosto. Eu gosto de escutar. Mas, como a gente está fazendo aqui, ele vira o pular faixa porque você não consegue identificar o enredo de cara. Eu consigo identificar a irreverência da São Clemente ali falando de um monte de coisas juntos, sabe? É bem legal, mas, como o samba, eu fico pelo pular faixa também. Vou botar o samba aqui. Eu estou muito tendencioso a falar da visão da avenida, mas eu não vou falar porque eu acho que é um samba que, de alguma forma, a parte melódica dele funciona com a irreverência da São Clemente. Talvez isso possa ser um fator positivo, né? Mas é aquilo, de fato, a unção da Tik Tok, 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 e não duvido se não for em challenge, tá? Não, é aqui, ó. Se a Maré ajudar, são 13 canoas, não vai. Exatamente. Acabou o Tik Tok. Pronto. O Eric mesmo já lançou o Tik Tok. O Eric mesmo já lançou. Tem jeito. amanhã já vai estar com um bando no Tik Tok. Não, tipo, ele como, por exemplo, ele como uma crônica do enredo, ele funciona bem, cara. Ele funciona legal. Eu acho que ele vai funcionar como samba. E se sabe, eu tenho meus minhas instruções quanto a questão de nota, né? Aí eu não vou meter essa bronca aqui também, senão... Boa. Não é nosso mérito aqui também, né? De maneira nenhuma. Podemos... Desculpa, mas ao ver o navio falei o insumido soprei meu cachorro e a fã fez o homem, né? Ele tá reclamando no samba. Não, Eric, mas tu não falou que gosta de samba poema, pô? Você tá declarando? Gosto? Sim. Mas nesse eu colo faço. Desculpa, só que eu acho que estou perfeito. Mas agora é lindo já. A chapa esquerda, a chapa de jacir. É o samba, é o samba, é o samba. Vai lá. Não, é muito bom. É moderno até demais, né, Eric? Não, enfim, vamos pra próxima. Vamos lá, começa o segundo dia agora. União de Jacarepaguá abrindo o sábado de carnaval ali, também voltando da Intendente Magalhães junto do arranco do Gente Dentro. Com o enredo Manoel Congo, Mariana Crioula, Heróis da Liberdade do Vale do Café. Olha aí, mais um time completo com reservas, compositores Valtinho, Botafogo, Vitor Rangel, João do Gelo, Tentém Júnior, Marcelino Santos, Cláudio Matos, Diego Nicolau, Douglas Ribeiro, Fábio Salvat, Thiago Baiano, Beto Aquino e Genaro do Banjo. Olha, esse aqui eu vou sem gracinha, sem ciricutico. Ambos de Angola. Tem um olho pra mim e tem um olho ali. Eu gosto mais do arranco. Não, eu gosto mais da Jacarepaguá. Pra mim, tem um olho primeirinho ali da fila até agora. Eu coloco também que tem um olho. Concordo. É muito bom. Acho muito legal. Acho que foi uma proposta de ritmo muito boa que também foi agraciada com o belo samba. Eu acho que é um samba muito bom. É um samba forte pra mim. Sabe? Um ótimo samba pra começar antes de samba. Acho que é mais um que vale a gente ressaltar aqui a força de uma bandeira não tão conhecida chegando com samba muito forte nessa época. se tudo der certo em questão dos outros quesitos. A gente sabe como funciona também em uma escola não tão com tanto dinheiro enfim não tão com amparo assim chegar mesmo com um forte enredo é bem complicado. Mas se tudo der certo com a escola em si samba enredo ela tem. Samba enredo tem. Então fica também com muita. O saldo da intendente pra sapucaí é muito grande pra escolas que vêm do acesso. Então assim é justamente isso que você está falando. se os outros quesitos também chegarem juntos também e tal a escola tem um samba que tem o molho. Pô assim às vezes a gente vai chegando lá no final do CD não dá tanta atenção. As músicas os sambas do final do CD às vezes acho que eu pelo menos isso comigo eu tenho que ouvir um pouquinho mais pra dar uma atenção e eu assumo que o samba da União de Jacarepaguá foi um samba que aconteceu isso. Eu não ouvia tanto e tudo mais mas depois eu comecei a ouvir eu falei pô tem bagulho aí. Aí tem coisa maneira e pô o samba realmente é um samba muito bom. Um samba bem forte também com dois personagens muito forte e o samba tem um molho sim. Eu acho que tem um pouquinho pouquinha coisa mais de molho que o do arranco. Está no primeiro lugar da fila sim. Na frente do arranco. Na frente do arranco. Isso. Agora partindo já para a segunda escola do segundo dia Unidos da Ponte com o enredo Liberte e Nosso Sagrado o legado ancestral de mãe Meninazinha de Oxum compositores olha eles estão aparecendo direto pode pedir música no Fantástico Junior Fionda Temtem Junior Marcelo Adnê Tião Piero Léo Freire Marcelinho Santos Carlo Kind ou Kind não sei Bruno Castro e Vitor Hugo é cara vou falar que eu estou bonzinho assim mas eu gosto muito desse samba também acho que para mim é tem um molho e ele tem a palavra simplesmente que ele deu o troféu ele está puxando o líder troféu de palavra que eu nunca esperaria no samba porque é vilipendio os caras conseguiram fazer alguns milagres também ali tipo voltando um pouquinho na linha os caras conseguiram colocar a Josephine Baker a Josephine Baker sempre puto licenciatura pô mano caraca ficou bom e ficou bom a Josephine Baker é da escolha do Christian Hansen é antes de falar do samba eu acho que vale a gente dar uma citada aí nesse enredo que é que é que é muito 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 forte super importante estar passando nessa época e digo vou falar aqui que é enredo para grupo especial isso aí é enredo para Salgueiro para Portela de verdade mesmo para a escola forte para a escola de bandeira que carrega uma história por trás ali do Império Serrano porque o enredo em si ele começa num num resgate que está aqui do Rio de Janeiro do Liberto Nosso Sagrado é um é uma página em si enfim é um é um trabalho de recuperação de 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 materiais de matriz africana que é preso desde quase três décadas três décadas ou dois séculos atrás desde quando os negros chegaram aqui que eram tem material preso da desde a época da polícia da polícia real da polícia do Império então estava tudo preso desde desde sempre na onde foi o antigo DOPS ali na na Rique Valadares onde hoje é o prédio da polícia civil e essa história vem ganhando força depois do 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 que o nome da 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 mãe meninazinha de Oxum ganha força no com a com as obras para o para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro com a abertura do do antigo da da estrada ali da Pela do Sal ali do da pequena África e o Liberto Nosso Sagrado ganhou uma página no Facebook onde tem grande repercussão e dois amigos meus posso falar direto que fazem parte do de uma filmadora chamada aqui Procó Filmes fizeram um documentário bem legal para quem quiser acompanhar e procurar saber que o nome é no caso o nome do Enredo Liberto Nosso Sagrado e o Carnavalesco pegou a história do enredo essa história e e o documentário também como base no do enredo enfim o Gabriel o Gabriel e o Fernando lá são diretores da Procó uma galera bem bacana trabalha por trás desse documentário super premiados aí em vários vários festivais porque registrou desde quando a luta começou ali quando a gente tem época mais de filmagem de repercussão maior até conseguir recuperar tem vários itens que já foram recuperados por exemplo o trono de Dalmé que infelizmente pegou fogo no Museu Nacional no incêndio que teve no Museu Nacional tinha lá o trono de Dalmé que veio com o Dom Pedro ele estava preso lá há muito tempo eles conseguiram recuperar tem itens no primeiro da primeira gira feita com os orixás de Yorubá enfim é um enredo muito muito importante mesmo como eu disse enredo para especial que é muito legal ver passando dessa forma para mim eu coloco esse samba ali no Tenho Molho não óbvio ali para mim depois da Unidia para o Miguel porque eu acho que o enredo ele sobrepõe o samba em si sabe o samba aponta tudo que o enredo pede mas eu vou ser um pouco culvista mesmo agora não desfiro na ponte nem nada disso mas é um enredo que me pega muito e eu acho que o samba entregou vai depender muito da escola e depender do que vai ser feito nessa época aí também não tem como a gente não citar isso mas como enredo e como samba eu gosto muito de escutar muito mesmo é um dos meus samba preferidos do acesso e para mim fica ali no Tenho Molho rapaziada eu gosto muito mesmo enredaço e torcendo muito para dar tudo certo eu vou ser culvista porque eu desfilo na ponte eu moro em São João de Mertir entendeu e acho que foi uma escolha de enredo muito feliz muito, muito, muito feliz acho que a homenageada tem uma história gigantesca aqui na cidade de fato mais velha é a mãe mais velha exatamente isso inclusive eu estava um dia eu parei no seu março para conversar com meu irmão e a gente estava conversando de fato sobre isso e ele, cara ele falou comigo cobrindo os olhos sobre a mulher assim, tipo caralho eu tive a honra de desfilar com ela na Beija Flor 2020 agora desfilei no último carro com a André e ela veio, mano no carro achei a dela é outra parada e ele falou cara, eu já fui uma vez lá e tipo mano, do caralho que não sei o que ele falando cara, ele falando cobrindo os olhos assim, sabe é dela é e mostra o quanto que porra né a história isso é importante isso é ser falado é importante a história é de fato é uma coisa eu acho que me deixa sem palavras novamente é mística que chama né, irmão exatamente a mística é tem como, né, cara e assim é isso eu acho que é o espaço onde ela onde ela está onde ela se fez e de alguma forma acho que valorizar isso é muito importante então acho que foi uma escolha primeiro que foi uma escolha de muito feliz foi uma escolha de samba muito feliz acho que um samba muito bom muito forte eu também colocaria ele não tem molho assim, tá bom mesmo pô, depois dessa dessa aula aí do Eric que ele falou aí pô, tá maluco, né cara não, realmente era um samba que pra mim já tinha um molho e depois dessa explanação toda e tal cara tem um molho pra caramba não, tem muito molho é um enredo muito forte e um samba muito bacana também pra mim tem muito molho mesmo depois do que o Eric falou não tem mais o que falar é só concordar com o voto e tem molho pra caramba e nada mais e nada mais tem um molho tem um molho aqui cara eu tô sendo convite não tô mais nada não cara, eu gosto de você eu vou eu vou eu gosto muito desse samba mas eu acho que ele fica aí depois da UPM partindo agora pra Unidos de Bangu com o enredo A Ganju A Visão do Fogo A Voz do Trovão no Reino de Oió autores Júnior Fioda Tentém Júnior Marcela Dine Marcelinho Santos Orlando D'Ambrosio Dudo Ducena Fábio Turco e Diego Nogueira o grupo de acesso tá dominado assim e sem falar cara eu acho que a Bangu ela tá muito na zona de conforto dela desde que ela voltou pra Sapucaí toda vez que ela abordou a temática afro afro-brasileira ou religiosa e religiosa porque os assuntos se entrelaçam ela foi muito bem acho que o enredo e o samba ela voltou pra Sapucaí que era o era muito bom não era o meu preferido da disputa mas era muito bom e esse samba eu gosto muito que é sobre um dos epítetos de Xangô e pô sem falar que ele tá na voz do Pichuleco só isso eu acho que é o melhor que tem pra carregar nesse sentido de sambacito não tem outra pessoa pra carregar os sambas dessa linha é Pichulé eu sou Pichulé quem é você? esquece quem usa uma camisa dessa quem usa uma camisa dessa não tem mais nada pra você falar maluco, cara simplesmente o homem que mete a ousadia e brama na live dele pô tá maluco isso aí só quem viu vai lembrar tá maluco pô, mas assim o cara é fantástico o cara é fantástico o Pichulé é um samba que é muito forte e o cara que é a voz pra cantar esse tipo de samba tá ligado? o samba da bambu já vem a mãozinha dele aqui assim o cara é um samba a maldade na fogueira porra, meu irmão tá maluco caraca tá maluco tá maluco é muito forte e depois que eu ouvi esse samba lá no mini desfile da liga pô, cara pra mim no ao vivo ele cresceu ainda mais ele cresceu ainda mais também no ao vivo então assim ele tem muito molho eu vou falar pra vocês como a gente ainda vai definir no final acho que a gente pode dar uma moral pra bambu colocar ela por enquanto no estandarte de ouro ali eu ia falar vou colocar não tem um molho na frente da União de Jacarepaguá mas tendendo a colocar no estandarte de ouro se for ter um molho ali é o primeiro lugar não tem como mas pode botar no estandarte de ouro pra depois a gente fazer a calibração mas esse samba de fato é muito bom e é isso que o Eric falou, né porque se a gente for parar pra pensar a bambu já tá acho que há uns 4 anos aí no grupo de acesso na série ouro, né mas mesmo assim ainda é embora seja o pavilhão mais antigo da Zona Oeste não é um pavilhão que tipo vem no primeiro lugar ali na mente das pessoas, né mano, eu tô muito feliz já pera-paguá arranca o bambu eu tô muito feliz vendo a nossa playlist aqui porque, mano, assim as escolas que geralmente a gente pula o samba falando, sendo bem sincero mesmo que a gente chega no acesso ter ouvido automaticamente que é escutar a Estácio o Félio da Tijuca e a Fins, tá ligado? infelizmente a gente é assim, mas a gente escuta tudo todas as vezes até se descobrir em cada samba em algum momento a altura o samba vai bater de alguma forma isso é óbvio que a gente é viciado adicto então o samba da Unida de Bangu pra mim de 2023 é assim, eu acho que foi o melhor desfile um dos melhores desfiles que eu vi lá no meu desfile foi o da Bangu porque eu vi uma bateria muito forte muito forte e o samba funcionando amigo que eu fiquei assustado realmente eu fiquei assustado com a forma que o samba da Bangu funcionou lá porque assim não mostrou falha não mostrou falha não mostrou falha errado o samba falando de samba ali no meu desfile não mostrou falha e ele no CD já é muito bom já é muito bom mesmo então eu voto junto com a galera pra mim pode ficar ali no estandarte que a gente vai fazer a votação ali Caipo tem o molho mas ali a top 3 não tem o molho por certa facilidade a top 3 não tem o molho facilidade até mas eu fico também com o Bangu parabéns mais uma vez os compositores mesmo sendo a gente já falou o nome deles dez vezes aqui eu sei que de alguma forma a gente fala zoando eu sei que isso não é tão maneiro falando em forma geral em questão de compositor que a gente sabe quantos compositores tentam disputar e tem o samba seu cantado na sapucaia o sonho de uma compositor mas também a gente sabe tem que valorizar porque não é fácil você escrever sei lá 30 sambas e acertar em dez sabe tem pessoas que escrevem dois escrevem samba a vida inteira e não acertam em um os caras conseguem acertar quando a gente tá falando uma sardinha aqui ele tem dois e não pula a faixa e vai tá chegando com um agora não tem um olho e tem outro ali que a gente não tá lembrando agora porque tem vários já eu me dei dez vezes não é uma crítica é assim é que não é fácil fazer isso que os caras fazem não é fácil escrever o samba enredo ainda mais que a gente a gente acompanhou no ano passado muita disputa né cara a gente acompanhou o processo criativo já vocês provavelmente muito mais do que eu também mas é cara é um processo que é muito tipo assim bizarro né tipo assim bizarro no sentido de caraca primeiro vem uma melodia aí vem uma palavra não é isso aqui não é isso e cara é um processo de criação que cara como você falou mano o cara pode colocar samba em 40 escolas ele não vai acertar nas 40 exato e pode acertar em nenhuma é pode acertar em nenhuma mas enfim foi muito acertado esse samba da Bambu muito muito bom é muito grande muito grande esse samba decretei samba a nível samba que chegou 2020 cara a primeira vez que eu decretei exatamente isso lembrei tu tava segurando pra falar essa né não decretei aqui que é muito bom e cara assim tem uma bossa que vai pela segunda segunda inteira quando começa vem uma bossa inteira porra meu irmão caraca a bossa ela começa se eu não me engano é na parte do de São Pedro e São João São Jerônimo mano a bossa começa vai fora meu irmão é a bossa filha da puta de maneira desculpa o palavreado mas assim é a bossa muito maneira muito maneira muito forte muito bom partindo agora pra em cima da hora com o enredo esperança presente autores aí ó mudou o grupo agora um pouco Richard Valença Moisés Santiago Sérgio Roco Orlando Ambrósio Gilmar L. Silva Márcio de Deus Telmo Mota Júlio César e Rogério de Cavalcante cara sendo muito sincero esse samba eu acho que ele me pega um pouco igual a Estácio eu já escutei ele várias vezes e eu não acho que ele é um samba pula faixa mas ele é um samba que eu acho que ele tenta me dizer muita coisa mas ao mesmo tempo ele não me diz nada assim eu não sei também não consegui captar muito bem o enredo eu acho eu acho que é pelo tu ouve o samba tu tenta associar o nome do enredo eu acho que não casa não casa tá ligado assim eu acho que também é um samba que é ali do momento bobs também é daquele samba que tu vai ler ali na hora da revistinha do roteiro do desfile posso complementar a gente tá lendo de um samba de um acadêmico de Bangu desculpa aliás venido de Bangu venido de Bangu que de alguma forma vai incendiar a avenida vai tá todo mundo cansado isso aí é muito sério tá é muito sério eu não saí pra comprar um bagulho pra comer agora depois da gente falar da Bangu mas eu vou falar um negócio sempre esse esse samba eu acho que eu acho que ele embora ele não seja tão acho que pujante igual o de Bangu eu acho que ele tem umas passagens assim que são muito importantes acho que o refrão principal dele é muito bom o que ele tem que carnaval também a voz de calar escravidão é ele tem uma principalmente na segunda eu acho que ele tem alguns versos ali que eu acho que o samba ele quer dizer alguma coisa mas eu sei lá como a gente analisa tá analisando não só o samba embora a gente analise o samba mas a gente pensa um pouco a conjuntura ali com o enredo e tudo mais eu acho que ele fica mesmo no momento bobe mas eu acho que esse samba ele tem o potencial ali pra acho que pra ser um pomarola talvez eu acho que falta tá um tipo ali do do é tipo eu gostei muito disso pra ser um pomarola me quebrou na solda mano na moral não é um não tomate sem casca né mano é boa não é mas cara mas eu acho que é muito isso aí também tá cara eu acho que vai depender do resto da escola é aquele jeito vai depender do resto da escola da escola cantar e tudo mais e tal é lá tá chegando o mestre Léo agora também esse ano né que saiu da Bangu foi lá pra em cima da hora também é um cara que é maluco 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 gente boa toda a vida cara super gabaritado aí do carnaval também tá botando várias bossas maluco igual a ele lá eu já falei pra ele falei Léo tu é maluco mas ele é mas é eu acho que a bateria vai dar um peso pra esse samba também pelo mini desfile ele já lançou algumas bossas muito maneiras lá também é eu acho que vai dar uma sustentação nesse samba mas eu acho que ele é muito o que o Vitão falou também é ele me fala muita coisa não me fala nada entendeu eu olho assim o enredo pô esperança presente tal eu vejo alguma tentando sei lá misturou um monte de coisa eu acho que não ficou ali um momento bobs tá ligado é um momento que que naturalmente já vai ocorrer um momento bobs depois da Bangu vir que nem o Lucas falou vai ser a Bangu vindo como com a faca no dente vai vir ali como absurdo e acho que vai ser o momento bobs mesmo vou ter que botar aquela sapola pra dentro aqui ó desculpa mas assim só não vai do lado da vigária ali porque é um samba melhor assim tem uma coisa mais coesa mas é o momento bobs aí é o momento troca comida mesmo com a tia do lado a gente já sabe o que ela já tem de bom já você já nem pergunta o que que tem você já vai já no no rodinho já no morinho de aipim esse morinho de bacaréu aqui tia gostoso né mas assim momento bobs muito bom mas espero que funcione mas como samba muita coisa não segue o bairro então é isso acho que sucinto partindo agora para esse aqui já vou falar não vai ser estandarte de ouro mas ele é meu xodozinho eu gosto muito de samba vamos lá pro tigre de São Gonçalo porra da pedra com o enredo a invenção da Amazônia é um delírio do imaginário de Júlio Verne compositores Vadinho Zé Alex Robinho Porto Karina Porto Rejane França Claudinha Sing Pedro Dentinho Arnaldo Bigode Celinho Baiano Marcão e Fábio LS é cara esse samba é acho que até parte até um pouco de ignorância na minha parte mesmo é eu comecei a gostar desse samba mais como coisa da melodia ali do refrão dentro e eu não sabia que esse esse principalmente o ararararé era fazer a parte da música que o Dom e o Dom Filipe e o Bruno eles cantavam lá em um dos vídeos em defesa com a tribo e depois que eu fiquei sabendo disso eu gostei ainda mais do samba eu acho que a Porta Pedra que tinha pra mim o melhor samba do Carnaval 2022 com o homenagem da Maristela de Oxóssi e vem com um bom samba também não tão bom quanto o de 2022 mas eu acho que é o suficiente ali pra poder dizer que tem um molho ali na minha opinião aí vai fala aí fala aí eu eu tenho assim o mesmo sentimento que eu tive quando ouvi samba da da Tijuca assim eu acho que é um samba que mexe muito assim de uma forma sei lá até ao mesmo tempo que lúdica mas ao mesmo tempo que real sabe não sei mas é um samba que pra mim pra mim de fato tem molho o reprão é muito sei lá muito gostosinho cantar muito gostosinho eu vou ser muito honesto aqui cara eu vou ser muito honesto era um samba que não tinha me pego de forma alguma cara eu não gostava era um samba que eu não gostava mas depois é aquele samba de novo você vai ouvindo vai dando uma chance vai dando uma outra chance pra ele aí chega no mini desfile pô irmão caraca também tem um ao vivo do mini desfile que é bateria e aqui vamos fazer uma menção a Rosa um Rosa Edson Feliciano Marcondes o nego a gente tem que fazer uma menção honrosa ao homem aqui porque quem dava o homem como acabado final de carreira meu irmão você não vê o homem tava voando o homem tava aí semana passada na chuva cantando não tinha o carro do som o que ele vai fazer vai cantar irmão cantando ali junto com a bateria e tal todo o gajo todo o mar pô cara na boa esse samba ficou muito legal na voz dele é um refrão como vocês falaram um refrão muito maneiro também não é estandarte de ouro pra mim mas é um samba que é top 1 ali do Tenho Muro só vou falar uma coisa sou o servo do delírio o senhor do imaginário fui o bálsamo do templo de toda inspiração sou o remo da jangada uma terra inexplorada onde Deus fez a morada pela imaculada que restou da criação irmão esquece poema poema pra mim assim de verdade tem mais um outro samba que vai vir a gente vai falar também é um dos sambas do carnaval que mais acertaram na proposta do enredo na proposta do enredo na proposta da ideia é um enredo atual é um samba atual fala de coisa que tá acontecendo agora coisa que é pra ontem porque assim não é só falando de índio tá ligado tu não tá só falando de índio tá ligado tu tá falando do protetor de tudo tá ligado eu acho que ter citado o Dom e o Felipe o Dom e o Bruno no enredo é e conseguir colocar as saídas que colocou como essa primeira que ele cita na minha visão pelo menos é fala aqui como se fosse a natureza falando como se fosse um índio protetor da natureza e como se fosse o próprio Dom o próprio Bruno contando de alguma forma o que o porquê que eles estavam fazendo aquilo o porquê qual era o porquê eu acho que o porquê tá nessa primeira aqui tá ligado acho que explica muita coisa além de de ser um samba sabe eu acho que é essa primeira de verdade eu já voltei duzentas vezes tem alguns sambas que tem frases ou dizeres únicos que pegam muito mas quando tem uma primeira muito 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 soco na cara assim me pega demais porque tivesse que psicografado tem essa vou citar algumas aqui que não tem nada a ver mas você tá que me lembra tem essa tem a primeira do irmão de olho claro da Guiné qual será o seu valor aquilo ali amigo pra você escrever aquilo ali tem que escrever de uma vez só sem pensar com toda certeza no mundo entendeu então tipo eu acho que são coisas que se você pensar cinco vezes tu não consegue escrever tá ligado se tu pensar mais de uma vez tu não consegue escrever tem que estar com a inspiração ali é com aquela inspiração meu irmão duas horas do momento tu acordou tu psicografa vai sair e é isso então como o samba como o samba enredo em si poema e letra é estandarte de ouro assim disputa feio com a Lise Imperial assim muita coisa muita 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 coisa mesmo muita coisa porque é uma letra muito forte muito muito forte como poema de verdade eu gosto muito desse samba e tem um outro adendo aí que é irmão existe nomes e nomes do carnaval existe pessoas que carregam e crescem dentro do carnaval de forma única e existe pessoa que a sua ancestralidade vem vou me arrepender só te falar a sua ancestralidade vem ligada ao que faz o nego acima de tudo ele é é o homem do canto da casa de candombra dele tá ligado é o tipo é o velho caso de se o cara tá em casa se ele se sente em casa se ele tá feliz ele vai ser o melhor o ponta mais o casco mais firme que tu vai ver na face da terra e assim tu vê que ele tá feliz cantando tu vê que ele tá feliz fazendo aquilo ele vê o nego na idade dele sendo chutado de todas as formas como já foi sabe como já foi ver ele feliz fazendo o que tá fazendo na ponta da pedra é assim é de chorar mesmo de chorar de emoção de alegria de a gente poder ter um cara como o nego que acontece o que acontece com ele e não desiste tá ligado são cinco estandartes de ouro pro homem não é? não cinco estandartes há quanto tempo a gente não vê o nego no holofote com cinco estandartes tá ligado cinco estandartes de ouro não mas é isso que a gente tá falando aqui porque às vezes o cara é tão escanteado ah não não canta mais é final de carreira é um estandarte pela conjuntura da obra o samba a letra assim tudo muito feliz muito feliz mesmo bizarro como os compositores foram felizes na feitura desse samba bizarro mesmo assim de assustar de assustar de verdade isso eu acho que é é uma das uma das grandes letras do carnaval sabe uma das grandes letras do carnaval mesmo a Porta da Pela do ano 23 então pra mim fica ali um estandarte de ouro e eu acho que não sai dali não mas vamos ver eu te posso fazer uma menção já pode uma conexão para o próximo né para a próxima escola o enredo da Porta da Pedra cita um devaneio de Júlio Verne né e a próxima escola subiu para o grupo especial no enredo falando sobre o Júlio Verne também sim então acho que é interessante a gente lembrar disso e será que vai rolar essa 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 mística de novo com a saudosa com a saudosa aí ferrou o mundo queria fazer o enredo sobre o Júlio Verne agora também com alguma temática que aí pô o Júlio Verne dá acesso para o esquina o samba da ele o samba da ele inclusive desse ano eu acho que foi muito bom o samba que marca muito eu era pequeno na época assim relativamente novo mas ainda não lembro eu tô muito eu tô muito curioso para ver o que vem aí da da Porta da Pedra ah vai vir coisa boa com certeza Porta da Pedra também o tigre quando vem vem também forte também e agora acho que aí agora só para a gente definir aqui a Porta da Pedra por enquanto estandarte de ouro ou tem um molho deixa o estandarte de ouro deixa o estandarte de ouro deixa o estandarte de ouro vou falar um negócio no final cada escola que desce de estandarte de ouro tem que descer uma do teu molho inventei agora e cara tudo bem inventei agora que isso mudando a regra do jogo do meio do jogo com a mulher Alexandre Moraes aqui filho qual é mano beleza daqui a pouco a gente resolve essa guerra aí daqui a pouco a gente resolve essa guerra vamos pro próximo ó União da Ilha 2023 o enredo o encontro das águias no Templo de Momo compositores Almir da Ilha Ciraninho Cláudio Gaspar DG Diogo Nogueira Emerson Chumbrega Nilton Carvalho Noca da Portela Queiroga e Walter Acho que eu deixei as honras aí pro Portelense falar né Pô cara esse samba aí eu gostei muito dele tá tem um olho tem um olho pra fazer bonito a União da Ilha pô também dispensa comentários né escola grande do nosso carnaval acho que ele tem o potencial pra ter um olho é um samba que na voz do Igor Viana também vai vir é um cara que eu sou muito fã também eu gosto muito dele eu acho que ele tem o potencial pra ter um olho sim cara tem o potencial pra fazer uma homenagem muito legal eu tenho visto alguns vídeos lá da União da Ilha também né tipo assim teve até um recente com havia uma nascimento né e o Mestre Sala também histórico cara eu acho que é muito forte assim essa homenagem e tem um olho tem um olho eu acho que tem um olho pra fazer bonito pra fazer uma homenagem legal pra esse centenário da Portela posso ir? vou aqui então pode ir vai lá gosto muito do samba da Ilha eu acho que a união a união a união da bateria com esse samba já falando da união mesmo né da bateria com esse samba eu acho que a bateria da Ilha é uma bateria especial no grupo de acesso então pra salvar um samba é muito fácil como ela tentou salvar o samba aqui no rebaixamento mas não conseguiu mas a bateria passou muito bem mas esse samba é muito bom também o samba da Ilha é muito bom e eu vou abrir um flanco aqui porque a tia Elisa a gente tá né pra também trocar ideia e é fica chateado não tem um samba em homenagem a Portela melhor que a mãe melhor que a grande homenageada que também é um de si próprio o samba da Ilha faz mais luz e eu não sou um dos maiores contra o samba que ganhou na Portela não hein tô te falando isso com uma certa tranquilidade mas o samba da Ilha assim faz luz a homenagem fala de coisas da Ilha que não citaria se fosse um enredo da Ilha dentro do enredo que a homenagem é só madrinha isso é genial acho que tem tudo pra dar certo não é sandágio de ouro pra mim mas tem um olho tem um olho aí eu vou eu vou de fato é assim embaixo do que vocês falaram eu acho que é um samba ele de fato homenageia mais tem um olho pode botar ele aí é um samba que de fato ele homenageia melhor a Portela do que o próprio samba que a própria Portela eu segurei um pouco a onda nessa parte mas é assim mais do que nunca é a proposta do enredo né é é um encontro mesmo da Álila da Portela com a Álila e eu sinto isso em algum momento do samba eu acho que o samba é muito levezinho ele é muito divertido de se brincar acho que o componente da União da Ilha que de fato é está acostumado a desfilar com com sambas que são leves e divertidos né acho que ele tem tem de fato muito o que o que aproveitar nesse carnaval é e trago também uma menção honrosa ao ao intérprete que está ganhando os grandes nomes hoje não só da série A como do grupo especial também hoje não se encontra no grupo especial mas acho que ele é um dos grandes nomes do carnaval pra mim já tinha que estar lá já tinha que estar lá há muito tempo e eu sei onde é é isso simplesmente o meu querido é isso meu querido claro pô tá maluco mas cegando todos eles original meteu essa ah vovó ah vovó a gente desce né na verdade a gente sobe vai descer vai descer vai subir primeiro a gente sobe o morro da formiga vai dizer o enredo e os compositores é em Pérez da Tica 2023 enredo cores do axé é assinado por Ricardo Ressis e Júnior Pernambucano com o enredo com a sinopse assinada nada mais nada menos do que a minha namorada Juliana Jovina o clube é o clube o clube agora vai ser desculpa gente meteu aqui agora no peito o lirismo o lirismo tá aí pô pô tá maluco mano é isso o homem é viciado em amar expositores Samir Trindade Ricardo Simpatia Bakini Wagner Zango Alameda Sambista Júlio Pagé e ele Osmar Fernandes eu acho que vamos deixar assim vamos deixar o Lucas dar a opinião primeiro porque acho que fica um pouco é porque eu acho que a dele vai ser a única opinião que não é clubista eu achei eu achei que o Enredo é muito bom acho que é o Ricardo ele tem um 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 caminho muito promissor acho que é um cara porra que eu sou fã demais 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 o Júnior também nem se fala né acho que foi um Enredo muito bem pensado e acho que o Samba está a altura do Enredo um dos poucos sambas do do grupo de acesso que me mexeu assim com meu coração acho que ele é muito forte assim sabe eu colocaria ele não tenho ruído facilmente sabe é não tenho agora agora eu quero ouvir a opinião de vocês aí eu acho que foi a única opinião assim de fato sensata né porque mas brincadeiras a parte né porque grandes amigos nossos estão envolvidos aí nesse nesse carnaval mas assim é independente de ser clubista ou não eu acho que é um é um enredo também que foi muito bem muito bem pensado é como como o Vitão falou a sinopse que a Ju escreveu também foi uma parada que absurda também e aquela parada né quando você tem uma sinopse e uma galera também que tá com a inspiração em dia irmão quando a caneta acerta não tem jeito vai cara os planetas se alinham fica tudo fica tudo certo e acaba saindo um sambasso desse né cara e agora já pulando pro lado clubista né um pouquinho dois parceiríssimos nossos né o presidente Osmar Fernandes e o Júlio Pagé Júlio Pagé é um amigo de longa data já também amigo pessoal aí o cara tentava o cara era daqueles casos que o Eric falou que o cara tenta 200 vezes e não acertar por causa do Júlio só que chegou um momento que como eu falei os planetas se alinharam deu tudo certo veio uma sinopse maravilhosa um enredo maravilhoso e saiu uma canetada dessa daí junto com a parceria cara esse samba pra mim é candidatíssimo a estandarte de ouro tá maluco cara assim eu acho que a melhor parte do clubismo é não precisar do clubismo pra tipo a gente poder defender exatamente esse daí não tem como eu acho que tipo é pra brigar ali de fato pelo estandarte de ouro também eu acho que é o samba do grupo de acesso junto da Bangu que eu mais escuto assim que mais gosto de escutar atualmente pô e sem falar que o chefe lá do nosso carro de som né o Daniel Silva o que ele faz na gravação piada porra cara um cara subestimado subestimado caraca eu ia falar que ele é super subestimado cara o Daniel Silva meu irmão olha eu vou te falar o que esse cara canta é brincadeira meu irmão é brincadeira ele é absurdo cara ele é absurdo o que ele faz nessa faixa do CD é um negócio surreal assim ele é absurdo pô tu meteu um pula faca aí de sacanagem porra eu vou sair dessa transmissão aqui agora pô não vou é falar que também pra mim também é um dos grandes sambas do acesso na verdade um dos grandes sambas do ano de verdade eu tive a oportunidade como o Bajetas falou aí a gente rapazinho que está chamado peixe na banca não vende sozinho a gente tem um projeto chamado samba da volta onde a gente trabalha junto um projeto de roda de samba no centro do Rio de Janeiro que um dos compositores desse samba faz parte da ronda lá com a gente que é Osmar Fernandes não é porque é meu amigo a gente trabalha junto que se o samba fosse pula a faixa eu falaria pula a faixa como a gente falou aqui do nosso irmão que escreveu a sinopse a gente citou aqui que a sinopse é muito boa e infelizmente o Samba não acompanhou e ele está no momento o Bob que é o Academia com o Sossega então assim a amizade está um pouco depois aqui a gente está mesmo pelo que a gente gosta mesmo de verdade então assim é um dos grandes sábados do carnaval pra mim óbvio no grupo de acesso é quem briga pelo estandarte com o Porto da Pedra sendo bem sincero o Ricardo foi muito feliz também outro amigo o Ricardo foi muito feliz no enredo junto com o Junto Pernambucano muito feliz mesmo e conseguiu encontrar na parceria do Samir e toda a turma um samba onde não só correspondia o que era pedido no enredo com o Chega pra colocar o Império da Tujuca pra brigar tudo vai depender da disputa do restante sabe eu acho que é aquele samba que já chega gabaritado e tudo vai depender do que vem depois com o Henrique com o desfile vou nem falar em aspecto do Samba eu vou pular essa parte vou falar na nota do samba mesmo como o samba não tem nada a perder em momento nenhum não deixa nada uma falha nada no enredo como o samba pra carnaval uma música que você gosta de escutar de carnaval é de sambaço é um dos grandes samba do carnaval como eu falei então não é porque meu amigo acertou mesmo acertou muito na caneta acertaram muito todos eles então pra mim é estandarte de ouro e dali não sai pra mim a disputa tá ali já que a gente já tá no último já pode começar na nossa escola a disputa tá entre ele e o ponto da pedra mas vamos aqui vamos ver o que que dá e partindo pra última escola encerrando ali os dois dias de desfiles da série ouro do carnaval carioca Inocente de Belfort Rocha com o enredo Mulheres de Barro assinado pelo carnavalês com Lucas Milagre compositores Cláudio Russo simplesmente ele de novo Júnior Fionda Fadico Lequinho Hugo Bruno Leandro Tomás e Altamiro cara eu particularmente tenho muita simpatia com Inocente e geralmente eu gosto dos sambas deles gostei inclusive de Cacá de Egg porra muito forte Cacá de Egg porra e eu gosto desse samba gosto do enredo acho que a Inocente vem numa crescente aí de desfile de enredo e de se comportar como escola que daqui a um tempinho talvez esteja disputando ali pra por uma ascensão ao grupo especial e eu colocaria esse samba no Temo Mulho não acho que ele é digno de momento Bob é eu também acho eu concordo com você acho que é um samba que chega acho que dá o seu recado é um enredo muito bom acho que uma super aposta também do carnavalismo que também é uma das das jovens promessas que vem descontando aí e e foi muito feliz o enredo e a escolha do samba acho que foi casou muito bem acho que funcionou muito bem a gravação do CD também tá ótima e acredito que tenha tudo pra descontar na Avenida e fazer de fato e fechar de fato o carnaval da Seriana cara eu também gosto vai fala aí não só esqueci de falar que o Carino tem muito perdão eu gostei muito desse samba também cara de verdade é eu só tenho um probleminha com ele que eu acho que não influencia em nada nem aqui na entrevista eu só acho ele muito parecido com Inocente também aquele frágico do bandolheiro não o outro antes eu esqueci qual que era agora é isso mesmo é isso aí é isso mesmo que você tá pensando mas a gente vai lembrar agora a gente vai lembrar dele mesmo e eu não vou achar daqui agora também não me parou mas assim eu gosto muito desse samba só acho que ele é muito parecido com o samba de 2019 se eu não me engano se eu não me engano 2019, 2017 não me lembro agora certo mas ele como samba como uma proposta de enredo melodia isso não interfere em nada como eu falei funciona muito é muito é isso estandinha de tambor estandinha vai girar e vojibar mesma coisa mas tudo bem isso não influencia em nada não é uma crítica nem nada é só ouvidos que é viciado escuta samba demais mas pra mim também tá lindo tem um molho com um pouquinho de medo de cair por momento bobs mas é tem um molho tem um molho tem um molho tem um molho é eu acho que tá numa situação um pouco melhor do que em cima da hora vai estar com a Bangu vai vir a Bangu vai vir a em cima da hora mas a Inocentes ela tem um sambinha ali ainda que dá pra dá pra segurar um pouco ainda honestamente não era a minha escolha pra fechar óbvio é solteiro se eu pudesse escolher não fecharia talvez com o samba da Inocente sei lá mas mas eu acho que tem tudo pra fechar com dignidade a série ouro de 2023 é é um samba que tem um molho ali como o Eric falou se escorregar naquele ketchup ali dá um molezinho escorregado naquele sachê de ketchup aberto ali no chão sempre fica ali no final da festa se botar um molho demais ali então ele pode escorregar pro momento box então é é a única ressalva que talvez eu faça mas é um samba que tem um molho também eu assumo que eu preciso ouvir mais ainda né pra poder aquela coisa dar mais chances pra ele dar mais chances pra ele mas pelo que eu ouvi até agora pra mim é um samba que tem um molho com ressalvas é o asterisco né que ele tem um molho com asterisco pode cair pro momento box então é isso aí agora a gente agora a pior parte agora a gente terminou a tia Elis só que o estandarte de ouro só tem um e eu criei essa regra aqui autocrática ministerial que cada um que a gente desce do estandarte de ouro pro ter um molho tem que descer pro momento box porque senão não vai nem caber aqui na tela vou jogar minha parcial que eu já vim pensando vou jogar minha parcial depois cada um joga a sua e a gente discute joga aí vai lá vamos lá antes vamos fazer assim pra não já não dar qual é o estandarte de ouro fala quais três você decidiu antes de tudo antes de tudo curte aí o vídeo dá essa moral siga lá dá essa moral pra gente pra gente fazer mais conteúdo acompanha o conteúdo do lado do canal importante também sempre lembrar galera que é a nossa resenha de amigo a gente tá por favor a gente tá aqui não levem pro coração pelo amor de Deus a gente tá jogando solto aqui aquele papo de quem ouve samba que nem o Eric falou é isso não nos exerquem por favor não nos matem é isso estamos aqui brincando na minha concepção aqui Vitor humildemente se tem que descer do estandarte de ouro tem que descer do teu muro assim que tem que funcionar não sei se tem que chegar até o pular faixa mas tem que descer algumas a mim então na minha eu colocaria ali no momento Bob mesmo gostando muito e sendo clubista colocaria no momento Bob o Nidos da Ponte cara briga forte Inocente e Nido de Padre Miguel pra mim desce do momento Bob pro momento Bob o Nidos da Ponte e fica ali na briga entre Inocente e Belfort Rocha e o Nido de Padre Miguel aí eu deixo com vocês prescindir mas na minha eu desço Nido da Ponte pro momento Bob e desço também o Nido de Bangu pro Temo Molho eu botei uma de cada é que eu sei que você vota vencido mas o meu voto seria descer a UPM que a gente pode descer porque já o Eric falou e eu falei a UPM a gente pode descer a UPM eu desceria pro momento Bob mas eu sei que vocês não vão querer porque já argumentaram a União da Ilha a parada aí eu desceria a Inocente eu vou te falar que o Eric virou o meu voto Maré vai ser desce Lins Imperial Bangu mano eu gosto muito do Samadalins Imperial eu acho que é um que disputa por fora também no estandarte mas falando agora assim como a gente tá falando de estandarte de ouro a gente vai ter que entrar agora no parâmetro mais um pouco do que é o desfile o Samadalins Imperial acho que depende um pouco mais do desenvolver do desfile aí ele vir ao estandarte do que um ponto da pedra e o Pedro da Tia Juca esse é o meu ponto aí agora é isso a gente precisa descer um do tem um olho pro momento Bob e descer ou o Imperio da Tia Juca ou o Corro da Pedra ah, dessa é a União da Ilha já então já que já tava pra descer já vai descer um do estandarte a gente vai deixar só em conforme de disputa os dois são mas que disputa ou estandarte a gente não vai colocar um estandarte gabaritar um estandarte não, a gente vai agora tem que descer um do estandarte vai ter que gabaritar o estandarte agora? porra, aí é no pé ou na mão, mané? porra caraca aí cara, eu vou ser sincero eu acho que entre esses dois aí o estandarte fica com o Imperio da Tia Juca assim, eu acho o samba do Corro da Pedra muito, muito forte principalmente pelo que o Eric falou assim e também pelo que a gente tem visto porque eu acho que é um samba que fala do que tá acontecendo atualmente, né? tipo, ele não fala é a vida acontecendo, né? pro pôr, entender aí no samba da Porta Pedra então, acho que mas em questão de medo ali e potencial pra se desenvolver e ganhar estandarte eu acho que o Imperio da Tia Juca desconta um pouco na frente eu tenho dois pontos aqui o que eu quero que ganhe e o que eu acho que vai ganhar vou trabalhar nessa hipótese aí o que eu quero que ganhe, né? com todo envolvimento além do samba que o samba, como eu já falei entrega tudo, óbvio falta nada é o Imperio da Tia Juca eu quero muito que ganhe acho que tem potencial não falha em nada tá tudo dentro do guerreiro que pediu o samba tem funcionado desde a disputa não é de agora mas eu acho que pelo enredo e pelo envolvimento se o desfile também vem nessa mesma linha eu acho que a Porta da Pedra sai um passo à frente porque é um enredo de agora não que o último enredo da Imperio da Tia Juca não seja mas é um enredo que fala do que tá acontecendo agora tá ligado? tá tudo muito vivo no que tá sendo falado ali não sei como vai ser o enredo o desenvolvimento do enredo como desfile mas aí aí eu vou descer não porque eu vou ficar com o que eu quero no caso é pra mim escolher eu vou ficar com o que eu quero eu acho que ganha a Porta da Pedra mas aqui eu quero que ganhe a Porta da Tia Juca aí o que eu faço? não então ele escolhe a Porta da Tia Juca eu escolho o Imperio da Tia Juca mas eu acho que o Imperio da Tia Juca pode ficar no estandarte de ouro é muito difícil esses dois eu gosto muito caralho eu acho muito difícil também e aí, amor? ou o Imperio da Tia Juca eles vão bater o Maquia eu não eu vou ser eu vou ser tipo aqueles aqueles bagulhos da Copa do Mundo aqueles bagulhos da Copa do Mundo que o Brasil vai parcerando por todo mundo sempre chega na final o Brasil sempre é campeão mas é isso daí, pô eu vou por esse método o Imperio da Tia Juca vai ganhar essa parada eu vou por aí, pô eu vou assumir o meu papel de colombista aqui, pô eu quero que o samba eu tentei explicar aqui eu vou assumir o papel de colombista mas agora, falando sério tipo assim o Eric, ele me trouxe uma visão do samba do Porta da Pedra que eu, sinceramente, eu não tinha que eu, sinceramente, eu não tinha mas o cara esplanou ele esplanou tão fielmente a parada ele foi tão sinistro explicando a parada que ele mudou a minha visão em relação ao samba do Porta da Pedra, tá ligado? a minha Porta da Pedra de novo, eu saí do samba do Porta da Pedra o samba do Porta da Pedra pra mim era um samba que eu não gostava eu comecei a ouvir comecei a gostar gostei dele no mini desfile e agora o Eric, ele trouxe uma visão totalmente diferente um batinéba pro Delirio que saiu em rir é isso não, você me fez olhar o prisma por outro ângulo, pô e tipo assim realmente é isso, tá ligado? depois que as pernas o Tico e o Teco bateu pô, realmente, cara, é isso sacou? por exemplo se a gente tivesse começando agora se eu tivesse escolhido entre Império e Porto eu escolheria Império mas agora depois do nosso troco de ideia aqui eu fiquei na dúvida é isso, pô é isso eu só tô assumindo aqui o papel do clubista, pô é, eu fui o que eu parei também eu tentei explicar aqui tentei dar uma volta exatamente por isso eu acho que o Porta da Pedra ganha porque é o enredo mais mais atual, assim mais direto do que a gente tá vivendo exatamente e samba também vem nessa mesma linha mas o que eu quero que ganhe que também é o mesmo potencial não perde em nada mas é uma disputa, né? e é isso porque o que eu quero é diferente do que eu acho que vai ganhar tudo bem a minha visão do samba do Porto da Pedra depois dessa resenha que a gente teve aqui sai completamente outra e pra muito melhor tá ligado? pra muito melhor pra muito melhor acho que entre Porto da Pedra e Império da Tijuca eu acho que o Império ganha mesmo com a nossa explicação aqui mas eu acho que o Porto da Pedra ganhando o Estandarte de Ouro ele seria muito muito se ganhar também ganha pra caramba tá ganhando pra caramba eu acho que até a Lise Imperial também ela corre por fora ali acho que quem disputaria mesmo com o Império é a Lise Porto ela correria por fora e a Lise Imperial estaria rivalizando com o Império mas cara, eu acho que fica entre essas três escolas aí é o que a gente já colocado são as quatro que estão correndo tá ligado? algumas com outras coisas outras um passinho um pouco atrás mas cara qualquer uma dessas que ganharem dessas quatro que a gente tinha colocado lá no início pô, vai estar bem entregue pra caramba tá maluco são quatro sambaços então é isso pessoal muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui tem aquilo, né? falar de carnaval e escola de samba com gente boa como vocês é um prazer muito obrigado Baetas por ter topado e ter participado aqui a primeira vez obrigado mesmo pelo convite é um prazer eu sou um fã do carnavalize pô, tá maluco aqui eu tenho até o isso aqui, ó esqueça tudo, tá? tem o cordãozinho do carnavalize aqui, ó presente do meu JV, tá? Joãozinho Silveira um beijo pra ele tem aqui o cordãozinho do carnavalize junto comigo aqui ele vai pro meu apito inclusive lá do do bloco, tá? falando como o peixe na banca não se vende sozinho né, meu parceiro, velho? tá aqui, ó o nosso Butano na Bureta tá aqui, ó vai lá pro apito do nosso bloco e falando ali quando que dá pra gente encontrar o desfile do Butano aí? pô, meu irmão 11 de fevereiro vou fazer a divulgação aqui bom, primeiro de tudo mais uma vez agradecer ao Eric agradecer ao Lucas agradecer a você então Tominhas também tá aí no backstage pelo convite obrigado a todo mundo minhas redes sociais aí eu uso mais o Instagram tô lá com a galera arroba Vitor Barretas pode me achar lá lá no Instagram, tá? mas também pode seguir lá o nosso bloco Butano na Bureta onde o bloco onde eu tô onde eu estou o mestre lá, né? junto com a galera um bloco que foi fundado em 2009 lá na rua Senador Furtado Maracanã de ex-alunos professores e servidores lá da Escola Técnica Federal de Química e tá chegando o nosso desfile depois de dois anos sem desfile nosso Butano na Bureta tá indo pra rua nosso bloco de carnaval a gente vai homenagear Gil e Caetano vou até botar aqui, ó Gil e Caetano estão sendo homenageados esse ano lá pela gente os 80 anos desses dois mestres da música 11 de fevereiro, tá? concentração a partir de uma hora nosso bloco tá saindo de lá arroba Butano na Bureta pra quem quiser seguir nosso bloco lá também e conto com a presença de todos vocês lá, tá? tamo junto, meu rapaziada ó, beijo grande e até uma próxima uso mais o Instagram o cara simplesmente faz cobertura em tempo real de qualquer evento é o Globa Eta é a Globa Eta esqueça tudo é o maior cameraman da face da Terra o meu pô, tá maluco, mano sempre tem um amigo forte na mídia tá maluco isso, cadê os vídeos my friend isso, manda manda vídeos manda vídeos pô, tô sempre filmando os amigos aí e tal pô, a gente tem que sempre exaltar o trabalho dos nossos amigos também então é contem comigo sempre pra tudo tamo junto é isso, rapaziada tamo junto, tá? mais uma vez a gente tá aqui chegando o carnaval esse período que a gente gosta bastante todo mundo gosta de ficar escutando samba vendo desfile desfile antigo hoje a gente tem um mini desfile aí nessa época aí no YouTube pra gente poder matar um pouco a ansiedade eu particularmente já comecei a ter pesadelo de sonhar que não chega no desfile que não consegue pegar fantasia existe um morro gigantesco na frente dessa época aí até tu conseguir chegar lá e tu nunca consegue chegar enfim roda suada quatro horas da manhã já tá nesse pique porque vai chegar no carnaval é a parte que a gente gosta tem jeito a gente vive durante doze meses mas o que a gente gosta mesmo é esse período de outubro a fevereiro e quando vai chegando mais perto a gente vai sentindo que é... como se a gente fosse participar de uma Copa do Mundo então a gente gosta muito de estar fazendo isso aqui pra vocês pra gente mesmo de qualquer forma porque a gente gosta de estar fazendo isso aqui então é uma honra estar perto do lado de amigos de verdade acima de tudo podendo estar trocando essa resenha aqui porque além daqui da resenha de fazer teerista a gente se vê fora daqui também bebe cerveja curte e dá a galera de coisas aleatórias enfim a gente é amigo além de qualquer qualquer coisa aqui na internet isso é mais importante se eu venho à frente de qualquer coisa e mais uma vez pedir a galera pra seguir as redes sociais aí do Carnavalize tanto no Instagram no YouTube no Twitter tem um trabalho bem sério como eu falei tem uma cobertura do Carnaval durante o ano inteiro tem todo um projeto e processos que vem durante o ano desde o enredo desde pesquisa a galera está toda infiltrada nesse meio aí a gente está lá fazendo parte também eu, o Lucas, o Vitor tem o Néo, o Antan, a Bia o nosso João também o Thomas que é o correria de tudo aqui e agradecer por vocês terem vindo aqui no vídeo acessando a página porque esse é o combustível a gente trabalha pela repercussão de vocês pelo retorno que dá na internet a gente não ganha dinheiro nenhum e ninguém me der ficar milionário é só a gente colocar e ter coisa pra falar de Carnaval pra gente ter essa discussão aqui gostosa que a gente vai ter que fazer então agradecer ao Carnavalize mais uma vez agradecer ao Vitor agradecer ao Lucas ao Baetas e siga lá nas redes sociais Eric Quirini em qualquer rede social tem o nosso Samba da Volta lá se você não conhece siga também arroba o Samba da Volta vai lá que você vai conhecer é do Rio de Janeiro não foi ainda não sei porquê tá de bobeira maluco que ele foi maluco mas siga lá nas redes e tamo junto tá família até a próxima Carnavalize conosco vambora isso aí rapaziada valeu muito obrigado são 2 horas e 23 de papo então acho que quem ouviu até agora foge de Carnaval tanto quanto a gente foi uma conversa hiper mega descontraída acho que como tem que ser de fato acho que mostra muito também sobre o que a gente sempre pensa e deslumbra o que o Carnaval deveria ser então acho que é muito importante pra gente que acaba vivendo isso de uma maneira muito mais especial mais densa inclusive mais toma pra si um pouco dessas dores e gosta de estar de fato nesse universo que acaba sendo até um pouco lúdico é mega bacana a gente ter um um espaço como esse aqui pra conversar pra trocar ideia é muito bom agradecer a todos vocês ao Eric ao Vitor aos dois Vitor na verdade pelo tempo disposto por terem de fato alimentado essa conversa que foi muito bacana muito bacana mega descontraída mais uma vez mais uma vez a gente diz não é nada pessoal contra escola nenhuma não é nada pessoal contra ninguém eu acho que são percepções de fato hiper mega descontraídas não devem ser levadas não devem ser levadas a sério porque é a nossa opinião de fato e é aquilo que a gente pensa e que a gente está conversando de uma maneira muito tranquila pra quem quiser é um trabalho é um trabalho muito forte que o Carnavalize faz e que tem que ser exaltado mesmo então é parabéns pra todo mundo aí só como uma última fala já é Vitor desculpa te interromper aí nada tranquilo e é só pra Carnavalize que beleza que beleza que beleza vem chegando o Carnavalize hahaha hahaha